Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja Pois um, somente um, seria muito para ti Eu acho que vai ficar alto, né? É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não temas quando, enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim Confia em ti, todo o coração É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho É meu, somente meu, todo o trabalho é descansar em mim Você que não cantou Cante agora Não tenha sobre ti Um só cuidado qualquer que seja Pois um, somente um, todo o trabalho é descansar em mim E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, somente meu, todo o trabalho é descansar em mim Não temas quando, enfim Não temas quando, enfim Tiveres que tomar decisão Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim Confia em mim, confia em mim Confia em ti, todo o coração É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim